Diz o ditado que dinheiro não nasce em árvore, mas acredite, ele pode nascer do cocô do porco. E a quantidade dessa matéria-prima aqui no Brasil vai dobrar até 2050. E isso pode ser muito lucrativo para algumas empresas. Eu digo isso porque tem um braço na nossa economia crescendo cada dia mais, chamado biogás. Um combustível renovável feito com resíduos orgânicos e que traz um potencial interessante para investidores da Bolsa através de uma empresa chamada Tupi, que está fazendo um investimento bem promissor nesse setor através das fezes de porco. O biogás, inclusive, é chamado por alguns fazendeiros de pré-sal caipira, porque além de ser uma fonte de energia muito benéfica para eles, como eu vou mostrar aqui nesse vídeo, ela também é majoritariamente produzida no campo. Eu vou falar nesse vídeo sobre as avenidas de crescimento desse mercado, sobre a Tupi e como ela sai ganhando com fezes suínas e como você, através da Tupi, pode ganhar também. Aliás, minha equipe do Market Makers preparou um relatório super completo sobre a Tupi e que eu vou deixar gratuitamente o acesso no link aqui da descrição. Mas antes, deixa eu dar um passo atrás, explicar o que é esse mercado de biogás e por que você, investidor, tem que ficar por dentro disso tudo. O biogás é um combustível renovável produzido pela decomposição de resíduos agrícolas, do esgoto, restos de comida e dejetos de animais. Para você ter uma dimensão do crescimento desse setor, a consultoria McKinsey prevê que o biogás pode alcançar um mercado potencial de R$ 40 bilhões até 2030. Um volume que pode chegar a 30% da demanda de gás natural até 2030. Mas não para por aí. Uma das grandes joias do biogás é que ele gera um subproduto conhecido como digestato, que pode ser usado como biofertilizante na agropecuária. Já existem pesquisas que mostram como esse tipo de fertilizante tem ajudado a melhorar a produtividade do campo, o que reflete nos números gerais desse mercado ainda novo, porém muito promissor no Brasil. Para você ter uma ideia, a McKinsey calcula que o uso de biofertilizantes cresceu uma taxa anual próxima de 20% nos últimos anos. Espera-se que o crescimento fique em torno de 10% ao ano daqui para frente. Isso sem contar que 32% dos agricultores brasileiros já usam biofertilizantes, o que é ótimo para reduzir a forte dependência da importação desse produto. Hoje, o Brasil depende muito dos fertilizantes químicos da Rússia, o que deixa nosso agro ainda mais suscetível às variações cambiais. Tá, mas como é feito esse biogás e o que ele tem de tão especial? Na produção do biogás, micro-organismos decompõem a matéria orgânica, gerando uma mistura de gases, principalmente o metano e o dióxido de carbono. O metano é convertido em dióxido de carbono e água nesse processo, o que torna o biogás bem menos poluente que os combustíveis fósseis. Se os resíduos usados para produzir biogás fossem se decompor naturalmente a céu aberto, ou a terros, por exemplo, eles liberariam metano diretamente na atmosfera, o que só piora os problemas climáticos e ambientais. O metano, por exemplo, é 25 vezes pior para o aquecimento global do que o gás carbônico. E o biogás, em resumo, evita esse dano. Mas aí você pode estar se perguntando, por que tanto produtor rural no Brasil está de olho nesse pré-sal caipira? Afinal, empresário precisa ganhar dinheiro. Não dá para imaginar que ele vai aderir ao biogás em nome de causas ambientais ou para vender discursos bonitos, como falar que ele é ligado ao ESG. Pois bem, a resposta a essa pergunta mostra por que esse mercado está em franca ascensão. O produtor do campo tem vários benefícios econômicos com o biogás. Eu vou trazer só os seis principais aqui nesse vídeo. Benefício número 1. O biogás pode ser usado para gerar eletricidade na própria fazenda, reduzindo a dependência de energia da rede elétrica e, consequentemente, diminuindo as contas de energia. Benefício 2. O biogás pode ser usado de combustível para tratores e caminhões, também reduzindo a dependência da oscilação do preço do diesel e da gasolina. O benefício número 3 é que o tratamento de resíduos orgânicos para gerar energia pode ser mais econômico do que métodos tradicionais de manejo das fezes, como o transporte para aterros. O quarto benefício está na menor dependência de fertilizantes, que geralmente são importados de outros países. Como já é dito antes, a produção de biogás gera um subproduto conhecido como digestato, que pode ser usado pelos produtores rurais como biofertilizantes em suas criações ou mesmo serem vendidos, gerando receita para a fazenda. O quinto benefício é a redução de riscos de contaminação de solo com as fezes dos animais, o que ajuda no cumprimento de leis ambientais para evitar multas. E por último, mas não menos importante, a produção de biogás dá ao produtor rural a chance de ganhar certificações e prêmios de sustentabilidade que podem levar o fazendeiro a melhorar a imagem e sua marca e abrir novos mercados. Ok, mas se tem tantos benefícios, por que raios então o biogás não dominou o mercado brasileiro ainda? Bom, vamos só ter em mente que não existe essa ideia ou pretensão do biogás de dominar o mercado. Afinal, a gente caminha cada vez mais para uma realidade de múltiplos combustíveis na sociedade e não apenas um combustível dominando. Mas para responder melhor essa pergunta, vamos voltar cinco décadas atrás na história. Lá em meados dos anos 70, o então presidente Ernesto Geisel estava preocupado com a crise do petróleo que havia estourado na época. O choque de oferta dos grandes produtores do Oriente Médio elevou o preço do barril a níveis jamais vistos naquela época, o que abalou a economia global. Geisel então queria se precaver de problemas econômicos maiores e lançou o Programa Nacional do Álcool para estimular a produção e adoção do álcool oriundo da cana-de-açúcar como combustível. O álcool era o mote principal do projeto, como o próprio nome do programa sugeria. Mas foi a partir daí que a discussão de biogás começou a se fortalecer no Brasil. A empresa brasileira de agropecuária, a Embrapa, começou a estimular o uso de dois modelos de biodigestores para a produção de biogás, o chinês e o indiano. Mas a tecnologia limitada da época, a falta de suporte, a escassez de conhecimento técnico e a falta de linhas de crédito para a implantação de biodigestores fizeram com que o projeto fracassasse. Isso não quer dizer que as iniciativas com biogás morreram por completo. Nos anos 90, as discussões sobre redução dos gases de efeito estufa ficaram mais fortes e culminou no primeiro tratado internacional para controle da emissão desses poluentes, o chamado Protocolo de Kioto, que foi firmado em 1997. Na época, foi criado o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que permitia que países desenvolvidos compensassem suas emissões de gases de efeito estufa comprando créditos de carbono de projetos de países em desenvolvimento. Os créditos de carbono são unidades que representam reduções de emissões de gases de efeito estufa. Esses créditos podem ser negociados e vendidos no mercado global de carbono, proporcionando ganhos financeiros para os projetos responsáveis por diminuir as emissões, como os de biogás. E se estimulou a criação de novos projetos de biogás no Brasil, principalmente com fezes de porco. Mas, de novo, ele esbarrou não só na falta de tecnologia e suporte, como também na baixa demanda, na falta de infraestrutura para comercialização desses gases e as burocracias excessivas que nós, brasileiros, já conhecemos muito bem. E, pela segunda vez, os projetos de biogás fracassavam. Foi só no começo dos anos 2010, cerca de 40 anos depois da primeira empreitada, que o biogás engatou no Brasil com novas tecnologias e incentivos, com mais pesquisas, laboratórios e políticas de estímulo efetivas do governo federal. Como o Plano ABC, sigla para Agricultura de Baixo Carbono, e que concedia linhas de crédito a baixo custo para produtores rurais com projetos sustentáveis. Eu contei tudo isso para falar que, enquanto métodos tradicionais avançavam no Brasil, como fertilizantes químicos, combustíveis, fósseis, destinação das fezes para aterros sanitários e afins, o mercado de biogás capengava, o que faz dele algo ainda relativamente novo na economia brasileira. O fato de não fazer nem 20 anos que o biogás engatou no país explica porque essa energia ainda não foi amplamente adotada. Embora haja mais conhecimento, pesquisa e suporte técnico que no passado, existe uma questão cultural para a adoção de novas tecnologias no Brasil. Primeiro, são sistemas que são complexos demais para mudar da noite para o dia. E também são regulações que ainda estão nascendo para fomentar ainda mais o setor, como o PL 3865, de incentivo à produção de biogás, que está há quase três anos tramitando em Brasília. São situações típicas de qualquer cenário de transição energética. Afinal, não se muda e nem se consolida o mercado num estalar de dedos. Mesmo assim, o mercado de biogás não para de crescer. O Brasil produz atualmente 4,5 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano, capacidade suficiente para abastecer 40 mil ônibus se toda essa energia fosse transformada em combustível. Mas isso é só o começo. O potencial brasileiro mapeado pelo Centro Internacional de Energias Renováveis, o CBIOGAS, é mais de 20 vezes maior, chegando a 84 bilhões de metros cúbicos por ano. Além do mais, o Brasil fechou 2023 com quase 340 novas plantas de biogás e biometano, um aumento de 30% em relação a 2022. E hoje, só para você ter uma ideia, temos mais de 1.300 plantas espalhadas pelo país, sendo mais da metade no Paraná. Fora isso, essa é uma tendência global. A produção de energia através de resíduos animais, agrícolas e urbanos cresceu cerca de 7% ao ano entre 2010 e 2021. Só em 2024, o volume global desse mercado está girando em torno de 167 gigawatts, uma quantidade que daria para abastecer 15 cidades do tamanho de Nova York tranquilamente em seu pico de demanda. Para os próximos cinco anos, espera-se que esse tipo de energia cresça a uma taxa anual de 6% e chegue a 220 gigawatts por ano. O suficiente para abastecer cerca de 27 mil estádios do Maracanã lotados em uma noite de jogo. O Brasil tem uma enorme capacidade de captar esse crescimento de geração de energia. E as fezes de animais terão um papel cada vez mais importante nisso. Somos o segundo maior produtor de carnes do mundo, à frente da China e da União Europeia. A gente fica atrás apenas dos Estados Unidos. Por consequência, também somos um dos maiores produtores de esterco animal para a geração de energia. E tudo indica que muito mais merda está por vir, literalmente, o que nesse caso é uma boa notícia. Um relatório da empresa de pesquisa energética projeta que a produção de fezes bovinas, suínas e de aves no Brasil vai aumentar em cerca de 200 milhões de toneladas, indo dos atuais 250 milhões para 450 milhões até 2050. É bosta para dar e vender. E tenha certeza, isso vai abrir uma gigantesca avenida de produção de energia, até porque fezes são um passivo ambiental. Além de onerar os fazendeiros na hora de eliminar os dejetos para evitar a contaminação da água, do solo e problemas de saúde para as populações locais, o impacto climático é tenebroso. E por esses motivos, que uma das melhores formas de fazer esse ônus virar um bônus é transformá-lo em bioenergia para máquinas, carros, tratores, geradores, fertilização de campo e por aí vai. Mas a cereja deste bolo está em uma oportunidade fora do radar e bastante promissora. Uma das boas referências no crescimento do uso de bioenergia no Brasil é o projeto da Primato. A Primato é uma cooperativa agroindustrial no Paraná com vários negócios que fomentam o trabalho de produtores rurais, como lojas agropecuárias, supermercados, restaurantes, armazéns cereais e muito mais. Uma das frentes de atuação da Primato é seu projeto piloto de bioenergia, que consiste em produzir combustível renovável, biofertilizantes e eletricidade limpa através de 25 fazendas, que transformam as fezes de 65 mil porcos em energia. Só para você ter uma ideia, existem hoje no Brasil cerca de 123 milhões de porcos. E a ideia do projeto é capturar 10% desse mercado. Ou seja, estamos falando de mais de 12 milhões de porcos, o que significa expandir a capacidade de produção da energia em 189 vezes. Embora seja um projeto piloto, esse crescimento exponencial esperado será capitaneado pela MWM, que é a empresa de motores e geradores do grupo Tupi, aquela empresa que eu falei no começo do vídeo e que a gente tem um relatório bem completo aqui na descrição para vocês lerem. A Tupi é a maior fabricante de blocos e cabeçotes de motores do mundo, com clientes gigantes há décadas, como a Ford e a Volkswagen. Ela está listada na bolsa, domina esse setor e está entrando forte em iniciativas ligadas à energia limpa, como gás natural, energia solar, hidrogênio, reciclagem de baterias de ion lítio e etanol através da MWM, que ela comprou recentemente. A MWM fabrica geradores de eletricidade a diesel e faz a conversão de motores para biodiesel, gás natural, biogás e biometano. A parceria da MWM com o projeto da Primato coloca Tupi como uma das grandes líderes da transição energética do Brasil, ao surfar a evolução do mercado de biogás, abrindo espaço para a geração de receita em quatro frentes muito importantes para a economia brasileira. A primeira dessas frentes, e a mais importante, é a de biofertilizantes. Falo que é mais importante porque o fertilizante químico costuma ser o maior custo da plantação e o grande limitador do agronegócio brasileiro. O Brasil depende muito da importação de fertilizantes químicos, principalmente da Rússia, o que traz algumas vulnerabilidades e riscos geopolíticos para o longo prazo, como sanções econômicas e conflitos globais. Isso sem contar os altos custos de transporte e tarifa, o que aumentam o preço final dos produtos. Não é à toa que o Brasil caminha cada vez mais para o uso de biofertilizantes. Esse mercado equivale hoje a 130 milhões de dólares. A expectativa é que ele chegue a 206 milhões de dólares nos próximos cinco anos, a uma taxa de crescimento anual de 10%. Na realidade, caminhamos cada vez mais para um cenário em que ele e o biofertilizante coexistem no mercado brasileiro. O segundo gerador de receita é o biometano, um gás com baixa pegada de carbono e que pode abastecer o motor de vários veículos. Hoje, por exemplo, 33 caminhões da cooperativa Primato rodam todo dia só com biometano. A Associação Brasileira de Biogás calcula que o Brasil tem capacidade de produzir e comercializar cerca de 30 milhões de metros cúbicos de biometano por dia, um aumento em quase 20 vezes do volume diário de 2023. O terceiro gerador de receita é o próprio gás carbônico, que pode ser usado para insensibilizar animais de corte na hora do abate, reduzindo o sofrimento ao animal e, muitas vezes, melhorando a qualidade da carne. E, por último, mas não menos importante, a transformação em energia para abastecer casas, comércios, áreas rurais e outros estabelecimentos. Tudo isso pode criar uma avenida de investimentos e oportunidades muito interessantes para a Tupi. Se você chegou até aqui, já deve ter entendido bem o ganho de escala que esse projeto pode trazer e por que se trata de uma tese interessante de investimentos para você se expor através da Tupi, uma empresa que, aliás, nunca em sua história teve um EBITDA negativo. Mas, afinal, o que a Tupi faz? Como é que ela ganha dinheiro em outras frentes? E por que a gente enxerga ela como uma das small caps mais promissoras da Bolsa atualmente? Sua qualidade vai muito além do investimento em energia com fezes de pôr. Esse projeto é só um dentre os diversos negócios da Tupi, que, aliás, é uma gigante brasileira que, pelo menos por enquanto, está esquecida na Bolsa, mas tem um grande potencial de alta para os próximos anos. A Tupi foi fundada em 1938 pelos sócios Albano Schmidt, Herman Metz e Arnold Schwartz, na cidade de Joinville, sul do Brasil. Durante um longo período, seu principal negócio foi a produção de conexões em ferro maleável para fins residenciais, prediais e industriais. Em 1957, surfando o estímulo do plano econômico de 50 anos em 5 do governo Kubitschek, que previa a nacionalização da indústria automotiva, A empresa começou a fornecer autopeças para a Volkswagen, mercado em que ela atua até hoje. Mas foi só em 1975, ou seja, 37 anos após o seu nascimento, que ela começou a produzir blocos e cabeçotes. Negócio em que hoje é a maior no mundo, uma participação de mercado acima de 60%. Os anos foram passando e a Tupi crescendo, adquirindo novas fábricas, entrando em novos negócios, fortalecendo sua presença global até chegar em 2022 e se consagrar com uma nova Tupi, uma compra da MWM, que além da questão de energia limpa, agregou ainda mais valor à sua entrega para fornecedores. Tudo indica que isso refletirá em aumento de receita nos próximos anos. Mas aí você pode estar se perguntando, como que a Tupi ganha dinheiro exatamente com isso? O modelo de negócio é mais ou menos assim. A Ford chega para a Tupi dizendo que quer um projeto de um novo motor para um caminhão pesado, e os engenheiros da Ford e da Tupi passam dois anos juntos desenvolvendo isso para depois a Tupi produzir os blocos sob demanda. Por ela dominar esse setor ao redor do mundo, ela tem grande poder de barganha na negociação de contratos e se tornou uma referência global, sendo inclusive muito importante para a logística rodoviária dos Estados Unidos, com os chamados caminhões classe 8, que costumam ser modelos mais pesados. Esse trabalho de manufatura e componentes estruturais, inclusive, corresponde a 86% da receita da Tupi hoje, abrangendo as áreas de agronegócio, construção civil, mineração, prete, emergência, dentre outros. Os outros 14% são metade em distribuição de autopeças e metade em energia e descarbonização. Com os investimentos em energia progredindo, a tendência é que a fatia desse mercado aumente, e tudo terá começado com a MWM. E, claro, a bioenergia gerada através das fezes de porco, muito importante e promissoras para o projeto de transição energética da Tupi. O ponto de destaque disso tudo para você, investidor, é que a empresa está muito bem azeitada e passando por transformações altamente escaláveis. Mas isso ainda não foi repercutido no preço da ação. Eu poderia passar horas falando de tudo que embasa o investimento em Tupi, mas se você é um investidor comprometido em conhecer a fundo ou a ação e quer entender ainda melhor tudo o que envolve essa empresa, eu recomendo fortemente que você entre no link que deixamos aqui na descrição desse vídeo e acesse a análise completa que nós preparamos. Além de mostrar todos os fundamentos por trás do investimento em Tupi, essa é uma amostra da qualidade do serviço premium que entregamos à comunidade Market Makers, que deve abrir novas vagas em breve. Nós garantimos excelência e elevamos o patamar de investimentos dos nossos membros. Inclusive, esse é um dos inúmeros materiais que entregamos para o Clube Seleto de Investidores do Market Makers. Além da Tupi, temos outras ações com um grande potencial de crescimento dentro da nossa carteira recomendada, além de um network qualificado e de alto nível com outros investidores. Então, não perca essa oportunidade e acesse o relatório da Tupi, que está de graça, pelo link que está aqui na descrição. Ah, é importante dizer, além de ter acesso ao relatório, você vai entrar na lista de espera da comunidade Market Makers, que como eu disse, está fechada, mas a gente deve reabrir em breve para novos membros. Lembre-se do ditado que eu disse no começo desse vídeo, dinheiro não nasce em árvore, mas ele pode nascer do cocô do porco. Talvez, daqui a uns anos, você me agradeça por ter te alertado sobre isso. Até a próxima.